O Ministério da Cidadania assinou um acordo de cooperação técnica com a Organização Internacional para as Migrações no Brasil. A ação vai ampliar a assistência já oferecida na Operação Acolhida, que oferece assistência aos venezuelanos que entram pela fronteira com Roraima. Desde o início da Operação Acolhida em 2018, quase 47 mil migrantes venezuelanos foram interiorizados para 645 municípios de todas as regiões do país. Esse venezuelano veio buscar abrigo no Brasil e em três meses já estava com a situação regularizada, empregado e com muitos planos. Para intensificar o processo de acolhimento de migrantes e refugiados que entram pela fronteira no Brasil, o Ministério da Cidadania firmou uma parceria com a Agência das Nações Unidas para as Migrações, que vai ampliar as ações de proteção e de integração socioeconômica. O acordo vai beneficiar em especial os venezuelanos. A OEM está comprometida em apoiar o Brasil para promover uma migração segura, ordenada e digna, que beneficie tanto os migrantes quanto as sociedades de acolhida. Nessa parceria também vai possibilitar ações conjuntas com o Ministério da Cidadania para acolhimento de outros tipos de migração e de outros tipos de público, exemplo de populações em situação de rua. Então tem outras ações também previstas para além do apoio à migração venezuelana.